Fala seus raízes, começando mais vídeo top no canal E no vídeo de hoje rapaziada Tô aqui mais uns caras aqui, tão se preparando aqui pra ir lá pra Rua do Grau Fazer o primeiro testezão aqui Da nossa bike motorizada rapaziada, certo? E tá ligado ó Começou o negócio de motorizada A mão não fica limpa mais nunca meu filho Entendeu minha tropa? Então já peço que você clica aqui no like no começo do vídeo Bora bater a meta de mil likes, tá bom rapaziada? Deixa o comentário pra tá fortalecendo nós, tá bom? Ativa o sino da notificação Porque vai começar a sair vídeo top todo dia Rapaziada, eu vou começar a trazer dois vídeos por dia Se cada vídeo desse bater mil likes, tá bom? Então vamos que vamos, deixa muito like aí E bora que bora minha rapaziada Vou tá mostrando a bike motorizada como é que tá atualmente aqui A gente fez algumas alterações aqui rapaziada Né? Na sacola que tinha no tanque ali Tuiuiuiu cortou Listo de esplay Esse moleque é zico ó Listo de esplay, um pouco de sacola Ferrou uma tampa Bora ligar a bicha pra nós vazar né? Tá sem ponteira ó Liga aí pra nós ver como é que ela tá Marquinhos deu uma voltinha nela ainda agora ali Vamo aqui Ah Esse bicho é louco Ele tá prendendo, vou ensinar o Marquinhos pra andar Volta apertando É, ele só não sabe apertar o freio e a embreagem junto Mas ó A bikezinha tá sem a ponteira Ei biado, vai não, tu vai cair aí, tu é louco, é? Rapaz, para rapaz Ah ele Doido É a bike dele Área 16 Então vai deixando muito like aí, tá bom? Meta de mil likes Se eu ver que todos os vídeos estão batendo mil likes Eu vou começar a trazer dois vídeos por dia, tá bom? Esse é o segundo vídeo que tá saindo hoje, tá bom? Esse tá saindo agora às sete horas Então é nóis família, tamo junto E vamo que vamo rapaziada Chega aí, para aí Tá topo, tá não? Então vamo que vamo rapaziada De aqui pra lá até lá Ó Botei a corrente também, do outro lado lá É só grau, né? Bora Qualquer coisinha dá pra cabar gasolina, é só pedalar É Tô não é louco? Bora menino, começa a vir Eu caí nessa porra, uma bichada assim aqui, eu quebrei minha perna Agora, mas então pra que tu mora? Eu nunca caí Bora, vai, comecei já, faz a hora E já começou, rapaz Calma aí que eu vou ligar o bagaço, rapaz Bora que eu vou te empurrar Tem uma gambiar aqui no canto, ó Tirei uma ponteira, ó Debaixo lá, do cano O que é que aponta pra baixo? Ah, pra fazer o barulhão O sinistrador Ai Vou botar a corrente pra poder dar um check-up Pra não poder ficar empurrando Ai, arra-ligar, bichuda Rapaziada Vai, 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 vai Será o que é que atando? É, apaga Cuidando de tudo Ah, tô lá cozada Tô com tu cavalo, tô com tu Ai Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Sai, pão. O chapa pediu. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Meu chapa. Meu chapa. Eu vou botar a volta para a casa. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida. Eu já andei na bicicleta do Adar e gerei minha vida e gerei minha vida. Não, não, não tem um pedaço. Não, não tem um pedaço. Oh, bom! Não, não tem um pedaço. Não, não tem um pedaço. Meu Deus! É, ela já acabou de ver. Acabou na gato. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não... Não! É! 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 Não está a falar! Não está! Não está gravando! Não, 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 não. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.